De volta com o seu Record Nordeste que vai direto para Pernambuco. Vamos conversar com o repórter Eduardo Moura sobre os assuntos que são destaque hoje no estado pernambucano. Olá Eduardo, bom dia. Olá, bom dia Adriana, bom dia amigos e amigas do Record Nordeste. Hoje nós temos dois casos interessantes aqui em Pernambuco que chamaram a atenção. O primeiro deles é revoltante. Esse homem que aparece nas imagens tem 64 anos e ele é suspeito de ter abusado sexualmente dessa garotinha que tem apenas 9 anos de idade. Pior, ela é vizinha dele e também filha de um amigo do suspeito. O fato acontecia em um cemitério de Abreu Lima, que é um município que fica na zona norte da região metropolitana do Recife. Esse homem foi flagrado por outras pessoas que passavam no cemitério, foi detido e essas pessoas chamaram a polícia. Na delegacia, a garotinha conversou com os policiais e confirmou que esses abusos aconteciam há algum tempo já. E que ela ia ao cemitério porque o suspeito oferecia bombões e doces. O suspeito foi preso, foi autuado em flagrante por estupro presumido e agora já está em um presídio aqui do Recife. O outro caso é um caso inusitado, Adriana. Esses dois jovens aí resolveram assaltar um grupo de estudantes que estavam passando pela rua. Só que esses estudantes começaram a gritar, chamaram a atenção dos moradores, que foram ajudar. Pois bem, estudantes e também moradores dominaram os assaltantes e começaram a espancá-los. Agora preste atenção, Adriana. Uma viatura da polícia militar que passava pelo local foi acionada. Os peimos foram chamados. Só que foram chamados pelos suspeitos, Adriana. Que não aguentavam mais apanhar e pediram por favor para serem presos. A informação que recebemos é que agora eles estão lá no presídio e estão dando graças a Deus porque foram presos e pararam de apanhar. Fato curioso aqui de Recife. Mostra um pouco da violência, mas também que a polícia às vezes chega não para prender, mas para salvar alguém de uma situação complicada. De volta aos estúdios do Record Nordeste. É com você, Adriana. É mesmo, Eduardo. É isso mesmo. Obrigada. E tomara que sirva de lição. Obrigada também ao editor Hugo Oliveira, que é o galã de Olinda, que eu estou sabendo. Obrigada aí a todo jornalismo de Pernambuco. Uma troca de tiros entre policiais e bandidos no subúrbio de Salvador terminou com a morte do acusado de tráfico de drogas e vários homicídios. Ele já teria feito parte da quadrilha de um dos maiores traficantes da Bahia morto em 2007. No local do confronto foram apreendidas uma grande quantidade de drogas e uma arma de uso exclusivo das forças armadas. A polícia apreendeu cerca de 3,5 kg de maconha embalados em 700 dolões prontos para venda, cocaína, essa submetralhadora 9 mm de uso exclusivo das forças armadas, munição e um brucutu. Todo o material estava na boca de fumo de Manuel dos Santos de Jesus Filho, o Peco, de 27 anos. Ele teria reagido à ação dos policiais e dado início a um tiroteio em que o próprio acusado foi morto. No local do confronto, conhecido como Muribeca, em Periperi, foi preso Jarbas Cristiano Chaves de Souza. Ele já tem passagens por assalto à mão armada, porte ilegal de arma e formação de quadrilha, mas disse que não tem envolvimento com o tráfico, seria apenas usuário. Fumei ontem de ontem, fumei ontem lá, foi quando a polícia chegou e eu estava no local fumando maconha. Eu não tenho envolvimento nenhum com o tráfico, eu sou usuário, sou drogado, eu uso droga. Estava fumando a maconha no lugar errado e na hora errada. Mesmo não tendo sido confirmada a ligação de Jarbas Cristiano com a quadrilha de Peco, ele será mantido na cadeia porque tem prisão preventiva decretada por outros crimes. A gente tem observado que ele, nos interrogatórios, ele realmente não participa da quadrilha, por isso é que ele vai ficar à pena da disposição da justiça para responder a representação da prisão preventiva. Estelio Natalhos continuam agindo em Sergipe aplicando o golpe da mensagem premiada. Esta reportagem que vamos mostrar agora demonstra como agem os marginais. Eles usam até o nome da rede Record para convencer as vítimas. Uma recepcionista caiu no golpe. Ela recebeu uma mensagem no celular informando que tinha sido premiada com uma casa no valor de 100 mil reais. Do telefone celular, o estelionatário pede mais dinheiro à vítima. Ele diz que para o prêmio ser liberado é preciso que seja feito um novo depósito. Você já vai proceder no valor que eu já vou repetir e entrar em contato com ele, viu? Tá ok, ok. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Eu acho que vai conseguir com quantas horas? Eu acho que consegue hoje ainda? Eu acho que consigo. Tá? Eu acho que eu consigo. Pronto. Após 10 minutos de espera, uma nova ligação telefônica do bandido. Desta vez ele fornece os dados de onde o depósito deve ser feito. A nota é 14.69. A conta, né? É. Não, a gente. A gente. Você sabe que não tem o sistema. Você sabe, tudo bem. Então, se você quiser, a gente vai explicar tudo para a senhora. No mês de março deste ano, a recepcionista, que prefere não mostrar o rosto, recebeu um torpedo no telefone celular. A informação é de que ela teria ganho um prêmio no valor de 100 mil reais. Após alguns contatos telefônicos, foi orientada a fazer depósitos bancários. Durante três meses, a vítima depositou dinheiro em contas diferentes. Os valores foram aumentando com o passar do tempo. O prejuízo acumulado soma 20 mil reais. O dinheiro depositado, segundo o estelionatário, seria empregado no pagamento de seguro e taxas. Com ganho de um salário mínimo por mês, a recepcionista recorreu a amigos e parentes para enviar os valores pedidos. Fiz transferência, fiz crédito pronto do cartão do meu pai, do cartão da minha mãe. Pedi dinheiro emprestado dos meus colegas e disse que estava passando por uma necessidade muito grande. Eu inventei até que minha mãe estava passando um assitão muito doente e eu precisava de dinheiro para fazer exames e mais coisas. E as pessoas tinham pena de mim e me emprestavam. E estou desesperada, não sei o que eu faço. Não sabia que ia dar nisso, né? Não. Eu não sabia. A vítima foi levada por uma amiga, delegacia plantonista. Aqui foi feito um boletim de ocorrência para apurar o caso. As pessoas estão recebendo esses torpedos, solicitando que façam depósito ou recarregam de celular em troca de um prêmio, né? Porque isso deve alertar as pessoas que não façam qualquer tipo de depósito quando solicitado, né? Procure verificar realmente da veracidade dessas informações, né? Seja através de telefonema, de site para essas empresas, para realmente não cair nesse golpe. Quando a esmola é muito desconfível, veja a seguir. Lei Maria da Penha a favor dos homens? Isso mesmo. Em três estados, a norma também protege o sexo masculino. E ainda, um assalto terminou em tragédia. Idoso é abordado por bandido e é empurrado pelo criminoso para debaixo de um ônibus. Eu volto em instantes.